E aí galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Fausto Drift Life Faz um tempinho aí que a gente tá gravando, correria como sempre Então espero que vocês curtam esse vídeo, vou dar uma apresentada pra vocês O Drift Missile da Sideways Experience, o Drift Missile que eu uso Então dá aquela curtida lá no vídeo, comenta, ativa o sininho, compartilha com a galera e vamos que vamos Então, hoje, quer dizer, pra amanhã, né, a gente teve que dar uma preparada no carro O que a gente teve que fazer? Esse carro era um missário, se vocês já assistiram um vídeo andando com ele Ele não tinha saia da frente, não tinha os faróis A fenda aqui tava tudo solto Ainda tá um pouquinho, né, mas tá mais preso Não tinha saia traseira, não tinha lanterna O freio não funcionava Aí eu tive que fazer um ajuste ali, né, porque nesse caso entra água pra não queimar a lâmpada E... quer mais? E a suspensão? A suspensão desse carro aqui, ela deve ter pelo menos uns 20 anos de uso E eu andava mesmo assim, só que... Porque é caro, né, queira ou não A suspensão, assim, mais barata se encontra Vai ser uns mil dólares aqui, né Então, tipo, falei, ah... O negócio tá andando, não caiu ainda, tá bom Só que aí começou a prejudicar o carro, começou a trincar o mesmo traseiro Quebrou já o LSD É, não tava dando bom A frente tava desmontando tudo Aí eu tirei e comprei outra suspensão Essa daqui é a suspensão que tava A situação do bagulho A mola toda ferrada Já não tem pressão nenhuma já A bucha, ó Se liga na bucha Então, tipo, tive que comprar outra suspensão A suspensão é da D-Max Se vocês quiserem aí, entra aí no... No Google aí Procura lá, D-Max É JZX JZX 100 Que é o modelo do carro E a suspensão aqui que vocês vão encontrar Ela é uma suspensão roxa Aqui, ó Ela tem 32 cliques, regulagem Aí eu vou mostrar um pouco aqui dentro pra vocês Aqui, ó Essa aqui é a suspensão Na frente A de trás Não sei se vai dar pra mostrar Dá pra mostrar um pouquinho A suspensão de trás ali, ó Zerada Então, o carro ficou bem melhor Tem nem comparação Aí, fizemos uma cirurgia nele, né Colocamos vários parafusos aqui, ó Esse aqui é pneu, tá, galera? Colocamos vários parafusos Prendemos a saia Passamos ali uns... Aqui no Japão fala Tairapo Ou bandou A saia traseira aqui Aqui também Deu uma voltada aqui Que bate várias vezes já na parede Aí trocamos o porta-mala Colocamos a lanterna Arrumamos a fiação do freio Prendemos os dois fendas da frente Invertemos o pneu O pneu agora tá top Colocamos a saia da frente Colocamos um farol de chaser No Mark II De fibra Tem um LED aqui atrás Aqui, ó E um farol de Mark II Cortado atrás Que eu usava no meu Mark II roxo Que é topzeira também Então, carro Ficou top Intercooler Tá bem preso agora Radiador tá bem preso Não vai cair também E essa saia da frente Por isso que ela já se tem batido Pelo menos umas quinze vezes Não tem nada aqui na frente Um ferro nem nada Aí o lacrase Eu dou uma proteção apenas Porque a gente não usa a saia da frente Porque sempre quebra E aí é o jeito que eu prendi a saia aqui Vou abaixar aqui pra vocês verem Se liga Prendi ela no ferro Quero ver a saia sair, ó O bagulho tá mais preso que Original Mas É isso aí É O que eu vou falar desse carro Esse carro é um Mark II Teto solar Manual turbo Ele usa a mesma turbina Que tava no Mark II roxo Que agora tá no S15 azul Que a gente tô montando Tá no coletor trocado Bico trocado Comando trocado Computador da Apex PowerFT Ele ainda usa A leitura de ar original Radiador de cobre Do Mark II O radiador de óleo Aqui é o sprayzinho aqui de água Que precisa ter Que aqui a pegada As pistas é violenta E é Gaiola Tem o banco da Bride Cinto e quatro pontas No motorista e passageiro Freio de mão original Os fio ali Fiozeiro tudo Saiu É Tirou tudo do carpete O zoologinho da DEF ali Gaiola Esponja ainda Topzeira E aquele ali é o reservatório de água Do STI Da Subaru Mas é isso Então é Carro Topzeira Nada demais Deve estar em torno de 380 cavalos Porque a gente tá usando O booster bem baixo Só um quilo Que a gente É um carro de treino Pra divertir A gente não quer ficar Forçando o motor Tá com embreagem dupla Da Algura LSD Suspensão nova Os bracinhos trocados Atrás Bracinho trocado na frente Bandeira de todo torto Tem que trocar Tá quase caindo Depois que eu andar amanhã Eu vou trocar Tá perigoso E pra vocês saberem Amanhã tem um campeonato Aquele que eu andei Com a S15 lá Contra o Civic Só que eu vou participar Dessa vez com esse carro Porque é a pista do pulo Muito perigoso E porque é mais justo Porque muita gente Ficou reclamando da outra vez Mas É isso aí Eu vou dar uma ajeitada aqui Vou dar umas voltas Vocês assistem o vídeo aí Das botas Hoje o suporte da GoPro quebrou Então vai dar pra mostrar O vídeo interno Mas amanhã Eu dou um jeito Pra filmar pra vocês E é isso aí Acompanha as voltas aí E Já já nós volto Acompanha as voltas aí Acompanha as voltas aí O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?